E aí, pessoal, qual que vai ser a dúvida de hoje? Doutor, conta pra gente qual foi o caso mais impactante da sua carreira. Um caso mais impactante? Deixa eu não pensar. Ao longo da medicina a gente vê muitas coisas, né, assim, desafiadoras, eu diria. Mas teve um caso que me chamou muita atenção, o caso de um paciente jovem, por volta dos seus 36, 37 anos, que durante um trabalho, ele que é paraquedista, em um desses saltos ele acabou sofrendo um acidente. Durante o salto em si, a queda, acho que um vento bateu diferente do que estava programado e ele não conseguiu se organizar pra pousar no local ideal. E esse vento jogou ele pra Copa das Árvores, um lugar muito alto. Então, acabou que o paraquedas dele ficou preso em mais ou menos uns 20 metros de altura. E nessa de tentar se organizar, se firmar um pouquinho, ele acabou se soltando do paraquedas. Então, ele teve uma queda de aproximadamente 20 metros de altura, né, e nessa queda ele caiu sentado. Sentiu uma dor imensa, né, e ficou deitado no chão. Como era mata fechada, teve que esperar um tempo até a equipe ir lá socorrer, fazer o resgate. E depois que a equipe chegou e viu aquela cena, ficaram muito preocupados, né, ele tinha muita dor na região lombar. Então, a primeira preocupação que a gente tem, quando você tem um acidente na coluna, é, meu Deus, e minhas pernas? Será que eu vou perder o movimento, ou não vou? Ainda bem que, após o acidente, ele conseguia movimentar as pernas. Então, qual que foi o próximo desafio? Como fazer esse resgate? E como fazer esse transporte sem causar uma lesão mais grave do que ele já tinha? Esse transporte, ele é muito, ele é muito cheio de detalhes, assim. Você tem que tomar muito cuidado, porque você pode causar uma lesão irreversível, principalmente a nível das raízes nervosas. Então, a equipe, muito bem orientada, muito bem preparada, conseguiu esse resgate dele da mata fechada. E, ao mesmo tempo que estava ocorrendo esse resgate, os familiares entraram em contato comigo. Me passaram o caso, isso foi um dia de semana, de trabalho normal. Eu tinha acabado de me organizar para ir para a clínica, quando eu recebi esse telefonema. E, assim que me passaram o caso e tudo, fiquei totalmente preocupado. No mesmo momento que estavam organizando o resgate dele, lá nessa região, e seria transportado de uma UTI aérea, ao mesmo tempo eu consegui organizar e mobilizar toda a equipe aqui em Brasília do Hospital Santa Lúcia. Para, assim que ele chegasse, já ser recebido de uma forma bem adequada, realizar todos os exames necessários, para aí sim a gente estudar e ver a gravidade que foi aquela situação. Durou praticamente o dia inteiro essa organização toda. E, por volta, mais ou menos, do final da noite, comecei na madrugada, foi quando ele chegou. Já estávamos com a equipe toda organizada, para poder recebê-lo. O hospital, todo protocolo, tudo feito. Então, quando ele chegou, já foi direto fazer os exames. E eu tive o primeiro contato pessoal com ele. Foi quando eu tive uma emoção muito forte. Por quê? Quando eu o vi ali, deitado na maca, com a família ao redor, e eu me vi naquela situação. Eu me coloquei um pouco no lugar dele. Por quê? Ele, uma pessoa jovem, tem um filhozinho de alguns meses. Eu tenho uma filhazinha de um ano. Então, eu me vi um pouco ali. Sabe, aquilo me tocou bastante, que eu fiquei sentindo, meu Deus, poderia ser eu ali, tudo. Então, a carga emocional foi muito grande. Felizmente, ele estava mexendo as pernas, estava mexendo todas as partes do corpo dele. Então, surgiu um outro desafio. Manter aquele estado dele. Teríamos que resolver aquele problema, sem perder essa mobilidade. Foi uma carga mais, assim, de desafio, pela gravidade que ele tinha da lesão. Então, foi uma fratura em explosão do corpo vertebral. Então, muita compressão de raiz, muita lesão interna. E o tratamento cirúrgico era inevitável. Para vocês verem, uma coisa simples de só o fato de colocar ele na mesa cirúrgica, já poderia deixá-lo paraplégico. Doutor, mas só esse movimento da maca para a mesa de cirurgia, isso já apresenta um risco muito grande? Não, a questão é o seguinte. Qualquer movimento simples nele, até eu pegar nele esse transporte e tudo, pelo nível de gravidade que ele tinha, já poderia causar uma lesão. Você ter ideia, um simples espirro, que aumenta uma pressão ali, já poderia causar uma lesão irreversível. Então, o virar na cama tem que ser feito com muito cuidado, que é um movimento padrão que a gente faz em cada procedimento cirúrgico, mas nele necessitava de uma atenção mais especial, de uma atenção, um cuidado maior, justamente para que esse movimento não pudesse causar uma compressão ainda maior nos nervinhos dele. Doutor, o fato de ter explodido a coluna, como que você reconstitui esse caso? Porque ficaram vários fragmentos. A primeira coisa que a gente faz, então assim, é muito importante você ter uma equipe, você ter uma equipe médica. Então, o cirurgião, com uma equipe, você consegue discutir o caso. Então, a primeira coisa que ele fez, foi fazer os exames, e assim que os exames estiveram prontos, a gente reuniu, fez uma reunião clínica, ali no momento, e decidimos qual que era a melhor abordagem para ele, como resolver aquela situação. Por quê? A coluna dele dividiu praticamente em duas. Essa vértebrazinha do meio, ela estourou, e a coluna fez isso aqui. Então, a gente tinha que voltar esse alinhamento, recuperar todos os nervinhos que estavam ali, e de uma forma que pudesse estabilizar. Como que isso é feito? Então, foi uma cirurgia dividida em dois tempos. Você entra primeiro na parte posterior, e com isso você consegue fixar uma coluna que está toda solta. Essa coluna solta é o que pode ocasionar maior risco de lesão e tudo. Então, quando você faz essa fixação da coluna, você já praticamente estabiliza. Então, ali foi o primeiro ponto que a gente teve uma segurança maior. Quando a gente acabou essa primeira parte da cirurgia, a gente já ficou mais tranquilo. Por quê? A coluna dele já não estava mais solta, estava bem fixada. Então, aquele risco maior que a gente tinha de movimentá-lo e tudo, já meio que passou. Então, com mais tranquilidade, foi possível programar a segunda etapa da cirurgia, que é uma cirurgia por um acesso anterior, que você minimiza também bastante as complicações, o engramento, tudo isso. E com esse segundo acesso, podemos reconstruir toda a estrutura da coluna, manter uma fixação, que a gente entra num campo mais específico, né, da cirurgia, que você coloca um suporte na coluna, porque, imagina, aonde ele perdeu aquele fragmento, não tem nada ali. Os ossinhos estavam todos moídos ali. Então, também não pode dar um deixar nada. Você tem que suprir aquele espaço vazio. Como que isso é feito? Você coloca um suporte, que a gente chama de cage, que é o termo técnico, que é uma gaiolinha que faz essa função da vértebra. Feito isso, a gente praticamente ganha o jogo. Você consegue descomprimir, consegue estabilizar. Então, dá aquele alívio pra gente, né? Um alívio de dever cumprido. E vem a terceira etapa do procedimento, que é a recuperação do paciente. Então, agora a gente já vai depender muito mais do organismo, do metabolismo, uma recuperação, e é onde entra a parte do paciente ser jovem. Então, com isso, ele tem uma recuperação boa, mais rápida do ponto de vista de recuperação da estrutura muscular, da cicatrização. E foi exatamente o que aconteceu. Então, a gente viu que dias após esse segundo procedimento, ele já estava se movimentando. Claro que foi um trauma muito grande. Então, ele sentiu muita fraqueza, dificuldade pra ficar em pé. Então, começou ali um outro processo, um processo de reabilitação. E não tem como não tratar isso sem tratar o fator emocional. Porque imagina o que passou na cabeça do paciente. O medo da morte. O risco de não caminhar mais. Não poder mais ter a companhia do filho, da esposa. Não poder mais rever os amigos. Então, tudo aquilo ali gera uma emoção muito grande. A gente foge um pouco do campo técnico ali, do operar, do fazer aquilo. Envolve muita coisa. Envolve essa reabilitação. Dizer pra ele que a equipe toda tá ali, tá junto. Que é uma caminhada longa de recuperação. Mas é uma caminhada que vai dar certo. Graças a Deus, o pior não aconteceu. E hoje, ele tem a oportunidade de estar junto dos seus parentes. Junto dos seus filhos. Junto da sua esposa. E eu até brinco com ele. É como se Deus desse uma segunda chance pra ele. Ele pôde viver de novo. Então, isso é muito gratificante. E hoje eu tô muito feliz com esse caso. Então, é um caso que eu considero que me marcou muito por conta disso. Porque hoje eu o vejo com independência total. Caminhando, movimentando, brincando com seu filho. E você vê que a vida vai voltando ao normal. E isso é muito gratificante pro médico. Você ter a oportunidade de poder ajudar uma pessoa assim tão próxima. E fazer parte dessa história. Pois é, pessoal. Então, se vocês gostaram, deixa o like. E deixa um comentário. Que iremos responder nos próximos vídeos.